Música Oi, eu sou a Ana Paula e esse é o canal do blog Mudei de Ideia E o vídeo de hoje a gente vai ter mais um novidado com o nosso quadro Fala Escritor E a gente tem aqui o Tim Filho, que é valadar esse E vai contar um pouco da história dele, jornalista e de escritor Então se apresente, primeiramente, fala o seu verdadeiro nome, né? Pode falar disso, porque o nome dele não é Tim Filho O meu nome é Alpiniano Silva Filho É diferente, né? É diferente, o nome do meu pai, né? Meu pai se chamava Alpiniano Silva E aí o... Só Alpiniano Silva? Só E aí o filho pra... Alguém é do showzinho, né? Ah, é, tem gente que escolhe o filho É, aí foi... E de onde veio a opelida do Tim? Ah, veio quando... Sim, quando minha mãe, quando eu nasci, né? Porque eu tinha... Eu fui o terceiro filho E as minhas irmãs eram todas menorzinhas, né? Tinha uns quatro anos, cinco anos E... Acho que uma delas tinha três, eu tive umas três anos de idade E eles não saberiam falar o Alpiniano, né? Né? E também é estranho, também, né? Um bebê com... São chamadas, geralmente, chamam de um apelido Uma coisa diminutiva, né? E aí era isso, eles começaram a chamar de Tim Tim Ah, gente, que legal! Então, o projeto nasceu, você não tinha, né? É, isso aí Ficou, enfim, ficou legal Então, vamos falar sobre a sua carreira agora Como que é essa história do jornalismo? Você estava me contando antes que... Você é jornalista, mas você foi jornalista antes de estudar, realmente Como que é isso? É, eu... assim... Sempre tive uma paixão, por exemplo, pela imprensa, né? E pelos jornais E... na época de escola, eu sempre fazia, né? Tinha o jornalzinho do grupo de leitura Quando eu estava na escola, no ensino fundamental, né? É... depois teve... Ah, quando eu fui para o ensino médio Também tinha o jornalzinho da turma, né? Que eu fazia e tal A educação já era de infância mesmo, não tem como fugir, não? É... aí na idade adulta Eu fiz alguns... alguns meios de comunicação, né? Jornais, revistas de reveninos É... Depois tinha... Colaborei com vários outros jornais, né? Que eram jornais locais, jornais institucionais também É... então, assim... A... Nessa época, ficou o curso de jornalismo aí O Jornais foi criado em 98, né? Eu fui da primeira turma Jornalismo da Unimari E... mas só que antes disso Por causa dos textos que eu escrevia Na revista Eu fui convidado pelo Jornal do Estado de Minas Para ser um repórter Aí nessa época que eu atuei na cidade de Minas Foi como jornalista profissionado Que a lei facultava, né? Naquela época Que o profissional que residisse, né? Numa cidade onde não tinha um curso de jornalismo Ele poderia exercer a profissão com o registro profissional e profissional Tinha que ser apresentado por uma... Um outro jornalista profissional É... demonstrar, né? Que tinha capacidade técnica pra isso E foi o que aconteceu Aí você conseguiu exercer até o momento de estudar realmente, né? Quando eu cheguei na faculdade Quando eu cheguei na faculdade eu já tinha experiência de repórter Eu tinha ganhado o prêmio e tal, né? Então assim, foi interessante Eu chamava de um jeito diferente, né? Então agora a gente vai falar sobre o time escritor Carreira, quando que começou Em que momento você resolveu lançar o livro? Quando que foi? Qual que foi o primeiro livro? É... O primeiro livro foi o Morro nos Tempos do Póler Que era uma referência, né? Ao Fernando Póler É... Na época, né? Logo que ele assumiu a presidência, né? Da República E... É uma brincadeira, né? Com... Com... Com o Amor nos Tempos do Póler, né? Uhum Aí fez... Tem essa... Uma outra... Um outro, né? É... Fez essa paródia E... Era um livro que ele misturava Charges e Crônicas, né? Uhum Então assim... Era um livro... Assim... Ele é bem precário, assim... A impressão... O acabamento dele Porque... Ele foi feito de uma técnica Que era... Tipo... Era algo parecido com um hemiógrafo A tinta Uhum Então assim... É... É... Ela... Na verdade... Ela... 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 Não era uma impressão em offset Era uma impressão de... Com chapa eletrostática, né? É... Porque era um processo muito policífico Que eu mando do hemiógrafo que eu não tinha Não era feita em gráfico, né? Grampiado e tal E... Uma tiragem reduzida, né? Mas... É... Lançamos o livro Foi feito com festa Foi em 10 anos que foi lançamento Isso foi em 91 Então logo... É... É... Logo depois disso É... Antes de você estudar ainda, né? Um ano antes... É... Uma década antes de você formar, né? Foi... Aí... É... Depois disso... É... Em 95... Aí eu já fiz um livro que... Ele... Foi em relação aos 7, né? Era uma história completa E... Assim... Mas dentro da linha do humor Né? Que... É... Se chamou... A Epidemia Boladarense contra a Minas Américas Que é um... É um nome extenso, né? É... 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 contra o Milan e aí o seguinte, quando a torcida do demogado embarca no aeroporto para ir para o Japão assistir o jogo o governo dos Estados Unidos tenta impedir que isso aconteça temendo que as escolas da lenda ficassem do quinto americano quando fosse fazer a escala aí determinou que fosse um gol sem escala direto até o Japão e quando o presidente da época descobre que isso foi feito sem o consentimento do presidente da república quando o presidente da república, que era o Bill Clinton descobre essa trama que foi feita pelo consulado americano ele ficou muito nervoso com aquilo, muito chateado porque ele era do partido democrata e o Tim era democrata aí ele passa a torcer pelo demogado e os Estados Unidos passam a conspirar para que o demogado fosse campeão mundial o livro é uma história de humor mas ao mesmo tempo ele é uma paródia, uma crítica sobre essa intervenção que os Estados Unidos fazem com os países, todo mundo quando quer conseguir um objetivo e um pouco da questão do Valadarense que ele mora para os Estados Unidos porque ele já é de prática acho que já está no sangue do Valadarense já nascer pensando nos Estados Unidos entendi mas assim, eu percebo que o seu perfil como escritor já tem essa veia humor com crítica você sempre anda, mas acho que já é uma coisa meio de chargista porque o chargista sempre faz isso é, é sempre... ele trabalha com essas duas coisas juntas isso, pega a questão da crítica, do humor e às vezes ou ele é desenhado ou descrito no caso é, ou os dois no caso aqui da pessoa que é um profissional completo já faz o chargista e faz o livro inteiro é eu falo porque dos livros... tem dois livros que eu já li do Tim, gente vamos falar um pouco sobre eles agora esse daqui é o Vizinha Assunta já tem até resenha aqui no canal sobre ele fala um pouco sobre a história da vizinha gente, essa vizinha é muito divertida e ela mora aqui no meu bairro, tá? é é a Vizinha Assunta é uma chargista escrita, né? porque não tem desenho, né? então assim, é como se fosse... e elas são curtidas das histórias, né? é como se fosse... é é o roteiro da chargista, né? isso, é basicamente isso e... a linguagem, né? assim, tem alguns textos aí que eles se aproximam de uma crônica mas a maioria deles são textos mais soltos, né? são... é... a linguagem da... a linguagem do Facebook, né? das redes sociais é tudo curtindo, né? que você escreve assim... rapidamente porque... uma coisa tem que me encontrar ali um pouco quando você escreve mais de cinco linhas que as pessoas falam que até estão, né? então... né? a pessoa tem que ler cinco linhas então é complicado é verdade é uma rede social, né? então talvez seja isso, né? então a Vizinha Assunta é isso é uma crítica do cotidiano é uma crítica do costume, né? a Vizinha é divertida, gente pode ler Vizinha Assunta eu super recomendo que ela é minha vizinha ela é muito divertida é, ela vem aqui de franqueza e um pouco fugindo da parte de humor mas na linha de história ainda tem uma história pra contar é... e possivelmente já vai ter resenha aqui no canal esse aqui já tem que é um livro que foi encomendado, né? fala um pouco sobre ele esse livro foi... me foi solicitado pela Associação Médica de Fernando Alvaro mas conta a história da Associação Médica e... como a Associação Médica é de 1954 quer dizer, foi fundada em 53, né? e... a aposta, né? foi em 54 então esse é de fato curioso ele pega um... grande parte da história de Valadares, né? uma boa parte então assim, aí a gente vê... eu vou contextualizar bastante é... então lembra a história da Associação Médica como que eles perseguiram, né? o objetivo de construir a sede própria a gente pega vários aspectos da história de Valadares, né? que é bem interessante, né? quando a gente menciona aí sobre o aeroporto, né? que antigamente era conhecido como aeródromo, né? e era lá na Barra de Lourdes eu fiquei tentando imaginar isso, gente ontem no Barra de Lourdes já foi o aeroporto eu fiquei assim, eu não sabia disso era de casa da igreja eu não conhecia isso e... algumas características... assim... e algumas coisas interessantes, por exemplo o... o... Dr. Raimundo Albergaria que... era um dos médicos, né? era do início da... da Associação Médica ele foi prefeito de Valadares, né? aliás, assim, os médicos... muitos médicos foram prefeitos muitos prefeitos foram médicos eu percebi isso também é... o Dr. Vibureira né? é... bastante prefeito médico na nossa história então, assim, a... o que é interessante na... assim... pra gente ver a... o desenvolvimento da cidade, né? essa participação do médico é... que ele fazia de volta de casa e tal e a mesma coisa quando... assim... quando acabou com o... o aeroporto, né? na... aliás, na trabalho de Lutra surgiu também, assim, de... doações de imóveis, né? pra... pras pessoas pelotearem o... e o Ladislau Salles, assim, ele tem uma importância... é... importante no aspecto urbanístico, né? da cidade, né? Avenida Minas Gerais, por exemplo a... a pavimentação das ruas, né? Principalmente a Avenida quando ele tirou o canto, ele central aí a Avenida que a gente conhece hoje é... construção do hospital municipal também, né? hum... eu achei muito legal a história pra poder aprender bastante coisa depois vocês confirmam na resenha inclusive esse daqui ele tá gratuito, né? pra baixar eu vou deixar o link aqui e esse daqui pra comprar direto com você é... a gente deixa o contato aqui embaixo também, né? é... tá bom o que mais? você quer contar mais alguma coisa? alguma curiosidade sobre sua carreira? o que foi? pra dar... pra falar assim um pouco mais sobre minha carreira é... da andamento, né? sendo essa exposição sobre minha carreira e tal como escritor é... eu sou muito... eu sou muito... é... 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 a história dele é bem integrada na história de Baladares e ser ela su contada... é... 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 que lutou pela emancipação de maladares então assim, quando eu pesquiso a história do democrata eu caio na história da cidade e isso tudo me motiva muito a escrever eu já fiz várias reportagens e tem esses dois livros que são Epidemia Maladarense e a democrata que eles buscam na história do democrata, na história da cidade os elementos para escrever fazer um texto jornalístico e às vezes é um texto que é também de humor que é divertido tem a pregada do humor que não pode faltar na obra muito legal, vou querer ler esse outro também de história do democrata porque acho que vai ser bom estou conhecendo a história da minha cidade através dos livros esse daqui estou disponível para leitura também é, e é um livro que ele pega o início do da da cena cultural do maladares também porque os personagens que são os fundadores do democrata são sempre pessoas que trouxeram para cá a primeira radiola, o primeiro disco de acetato o primeiro projetor de cinema caramba, tem muita história para poder conhecer mesmo é, é interessante e algumas coisas que hoje é tão comum para a gente a gente não para para ver como que começou é, os primeiros desfiles carnavalescos os blocos de carnaval aliás, o contexto o democrata foi fundado 13 de fevereiro foi na época do carnaval já começou a fazer festa entendi, gostei muito de conhecer a história a sua história a história dos seus livros vou deixar todos os links aqui para quem tiver interesse para quem ainda não é inscrito aqui no canal aproveita para se inscrever compartilha com seus amigos para a gente levar mais história de Valadarense para as outras Valadarense também e deixa um like para ajudar na divulgação desse vídeo não mais é só isso obrigado pela presença e um beijo até o próximo vídeo tchauzinho tchau tchau tchau